O Tudo de Moda hoje vai mostrar as franjas e os pinçados que voltam com tudo nesta estação. Eles estão presentes em roupas, mas também podem aparecer em acessórios e você vai ver a nossa dica aí de hoje. É assim que a moda do momento aparece nos looks femininos. O estilo borruchique continua forte. A blusa estampada com jeans detonado é uma combinação moderninha. A blusa, nesse estilo batinha, tem manga mais larga e atrás é pinçada, que também está na moda novamente. E olha o pinçado aí, só que é dessa vez no vestido mais curto. Este é lindo para as noites mais quentes. E mais uma vez, o pinçado aparece. Só que agora ele surge na saia. Os recortes geométricos que mostram as partes do corpo deixam o ombro evidente. As correntes completam o estilo rocker. O cropped também é o maior sucesso. Franja continua super na moda. A saia ganha todo o diferencial com elas. A blusa também tem recortes que deixam a mulher mais delicada e feminina. E a franja também aparece nesse vestido branco, que pode ser usado durante o dia ou durante a noite. E assim. E vem. E aí E aí E aí